Vamos fazer um casamento? Vamos fazer um casamento, peraí, vou fazer um casamento aqui, calma, calma aí que eu vou fazer um casamento, do nada eu vou me casar no Brookhaven, calma aí, calma, eu vou fazer um casamento aqui, deixa eu, mano, eu vou sentar porque eu sei que os caras vão querer me roubar, deixa eu fazer um casamento, eu vou fazer um casamento, sai, sai, quem vai casar com quem? Eu sou, eu sou, eu sou o padre, eu sou o padre, comigo não morreu, eu sou o padre, sai, nossa, atropelaram eu aqui, para, eu sou o padre, eu quero ver todo mundo sentado, nossa, que isso? O que é isso? Deixa eu, deixa eu abrir aqui o avatar, eu não consigo abrir o avatar, ah, não, deixa eu ir para minha casa, sai, eu vou para minha casa e eu vou me trocar, sai, pronto, aí, agora eu posso me trocar em paz, deixa eu colocar aqui uma roupa, porque eu vou casar alguém hoje, mano, eu não sei quem, mas eu vou casar, cadê a roupa do padre? Como que é a roupa de um padre, velho? Padre geralmente fica de terno, é isso? Eu não sei, mano, como que é a roupa de um padre? Acho que é essa daqui, né? Essa é a roupa do padre? Não, padre não, é, tem um colarinho branco, né, mano? Roupa de, de, de padre, tem tipo um negocinho branco, ah, não tem, velho, não tem, olha lá, não tem, me levar embora, nossa, mano do céu, velho, aí, GG, agora vamos, vamos para o casamento, vamos para o casamento, Aqui aí, bugou, bora, vamos, vamos para a igreja, nossa senhora, o cara capotou o Corsa, velho, quem que vai casar com quem? Alguém vai casar com alguém? A gente não vai casar ninguém Será que isso aqui, mano, será que isso aqui vai dar certo? Não vai dar certo isso aqui, certeza que não vai dar certo, mano, certeza que não vai dar certo, olha o tanto de coroa que o cara usa, velho, o cara é o rei do Roblox, do YouTube, da Twitch, da Red 7 O cara tem mais coroa do que qualquer coisa no Avatar, velho, o cara usa 38 coroas, tá, ó, vamos lá, tem uma limousine aqui, quem que vai ser a noiva? Ó, ela, ela, ela vai ser a noiva aqui, ó, ela, ela vai ser a noiva aqui, ó, ela falou, eu caso, a 100, 100, aqui, ó, ela vai ser a noiva, coloca uma roupa de noiva, nossa senhora, eu dou uma noiva, não pode, velho, não pode falar noiva aqui, que negócio estranho, coloca a roupa de noiva, vai, ela vai, quem, quem vai ser, quem que vai casar com ela? Aqui, ó, o outro menino, o outro menino, o João, João, coloca a roupa do noivo, beleza, vai lá, a noiva, noiva, entra aqui, ó, noiva, entra aqui, ó, cadê, cadê a noiva? Entra na limousine, pra, mano, vai dar certo, pra você chegar de limousine, entra na limousine pra você chegar de limousine, quem, quem que vai dirigir a limousine aqui? Meu Deus, a balada tá tocando, aí, 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 olha a noiva, velho, que isso, olha a noiva como que ela vai chegar, velho, bora, 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 vamos ver, o resto, o resto da galera, todo mundo aqui dentro, hein, mano, todo mundo, Minha, nossa senhora, tá tocando mó baladão ali, velho, todo mundo sentado, todo mundo sentado, que a noiva já vai chegar, entra, Davi, entra, Davi, que isso, bora, entra, todo mundo sentado, todo mundo sentado, do nada, do nada, do nada, do nada, calma, 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 pera, pera, você tem que chegar na limousine, Calma, a noiva, a noiva tem que chegar na limousine, vai na limousine, vai na limousine, na sua casa, no sofá, tem um número, no sofá, pera aí, a gente já vai ver isso, não quero casar, o cara não quer mais casar, velho, o cara desistiu, o cara deixou a noiva no altar, velho, Ih, tá chegando, chegou a noiva, hum, eu vou ter que dar essa notícia pra noiva, velho, ô moça, eu tenho que te dar uma notícia aqui, tá, é, ela tá chorando, ela tá chorando, velho, ela tá chorando, mano, não, mano, tadinha, velho, do nada, O cara ia casar com ela e o cara não quer mais casar, velho, desisti, nossa, que isso, velho, ó, tô até chorando aqui, ó, tô em posição fetal aqui, ó, chorando, velho, ah, mano, tadinha dela, velho, eu ia, eu ia, tá, vem cá, vem cá, alguém, 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 alguém vai querer casar, vamos lá, vamos lá dentro, vamos lá dentro, vamos fazer aqui o casamento, Minha nossa senhora, tá tocando a balada ainda, mano, fecha essa balada aí, para de me roubar, velho, que cara chato, por que que você tá fazendo isso, velho, para de roubar as pessoas, Mano, eu vou sentar aqui, pronto, vamos esperar, vamos esperar todo mundo sentar, todo mundo sentado, fica todo mundo sentado aí, fica todo mundo sentado, enquanto todo mundo estiver sentado, a gente não vai começar a cerimônia, o casamento, tem que ficar todo mundo sentado, Sentem para a gente começar o casamento, velho, a menina que eu gosto me deu um fora, pensa assim, que esse não vai ser nem o primeiro e nem o último, e aí a sua vida vai melhorar, Tá todo mundo sentado? Tá todo mundo sentado? O que que tão pulando lá na frente? Mano, que barulho é esse, velho? Ô balada, fecha aí balada, pelo amor de Deus, mano, Aí, fechou, pronto, ah, olha que bonitinho, velho, o cara trouxe um buquê de flores, mano, que da hora, mano, que top, mano, bora, ah, mano, aí tão causando demais, Ô, 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 ô João, ô João Pedro, ô, aí você tá causando no rolê, mano, o cara fez uma, uma cúpula aqui, velho, sei lá, tá, beleza, vem cá, quem que vai, mano, tem um cara dando mortal aqui, É um casamento meio, é um casamento meio diferenciado, vamos dizer assim, tá, vem, cadê, pode entrar a noiva, pode entrar a noiva, a noiva, vou colocar a noiva, que, mano, que isso? Aqui, ó, o meu altar, pegaram o meu, nossa, fogos, fogos pra noiva entrar, fogos pra noiva entrar, fogos pra noiva entrar, por que que tá todo mundo aqui? Senta, velho, senta, 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 que isso, que assalto? Você vai assaltar um padre, mano, por que que você vai assaltar um padre, mano? Nossa senhora, meu ouvido vai explodir, mano, o cara tá assaltando, morreu, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Olha lá, foi direto pro caixão, tá vendo? Aí, a noiva entrou, cadê o noivo? O noivo tá aqui já, noivo, você tem que sentar, aqui, ó, noivo, fica aqui na frente, noivo, aqui na frente, noivo, aqui, noivo, aqui, noivo, aqui, noivo, fica ali. Olha lá, tá tudo, ó, que bonitinho, tá funcionando. Ah, não, velho, que da hora, olha lá o casamento, aqui, ó, aqui é o padrinho, tá, esse aqui é o padrinho. Ah, mano, que da hora, velho, ó, o primeiro casamento feito no grupo, ó, e os fogos, mano, que da hora, velho, que muito bonitinho. Tá, é, vocês têm que fazer o, o, os votos, né, votos que tem que fazer, casamento mais estiloso, mano, do nada, né, gente? Não tinha nada planejado, do nada, vamos fazer um casamento. Por que a luz ficou mais forte aqui, velho? O que tá acontecendo? Tão filmando, galera, tão filmando, olha ali, ó, tão filmando aqui, ó, olha os fogos, olha o tanto de fogos aqui, minha nossa senhora. Tá, vocês vão ter que dar uma palavrinha, tá, vocês vão ter que dar uma palavrinha. É, digam seus, seus votos, é os votos, né, eles têm que falar os votos deles. Hoje é meu aniversário, beleza, ela começou bem. Começou bem os votos dela, hoje é o aniversário dela, beleza. O que mais? O que mais, só isso? Digam os seus votos. Hoje é meu aniversário. Ah, não, velho, muito bom isso, mano. Do nada, velho. Tá, acho que é só isso, então. Ela mandou um monte de hashtag aí. Agora é a vez do noivo. A vez do noivo. Agora é a vez do noivo. Pode dizer seus votos, noivo. Ih, o cara, mano, o cara voltou de novo, velho. O cara voltou de novo. Nossa, que bagunça. Gosto do iBugol. Cadê, mano? Ih, o cara escreveu alguma coisa ali que deu um monte de hashtag aqui, ó, mano. Bom, eu acho que é isso, né? Eles se declararam, sei lá, velho, numa linguagem desconhecida aí. Eu acho que... Pronto. Pronto. Eu declaro marido e mulher. Vamos para a festa agora. Bora, galera, todo mundo para a festa. Eles casaram, tá todo mundo... Nossa, eu dormi do nada, velho. Vamos para a festa. Cada um... Eu vou na limusine. Eu vou na limusine. Bora, bora, bora. Eu vou na limusine. Eu quero ir na limusine. Quem que vai dirigir? Cadê o motorista? Cadê o motorista para dirigir a limusine aqui? Vamos para a festa. Onde que vai ser a festa? Ixi, onde que vai ser a festa? Calma aí. A noiva tem que escolher onde vai ser a festa. Deixa a noiva escolher. Faltou a música. É verdade, né? Então a gente vai cantando agora. O que é isso? Ela está voando aqui, velho. Ela está pendurada no negócio, velho. Ela decidiu? Escolhe você, Google. Eu? Cadê o noivo? Noivo, onde você quer que seja a festa. Vamos ver se o noivo... O noivo vai decidir, então. Cadê o noivo? Cadê o noivo? O noivo é o motorista, velho. Que isso? O cara é noivo, motorista, atendente de telemarketing. Do nada, velho. Do nada. Virei padre e fiz um casamento no Brookhaven, velho. De nada. Bora, bora, bora. Chegamos na festa. Bora, bora. Agora todo mundo... Ei, pera aí. Todo mundo tem que se vestir para a festa, hein? Se vistam para a festa. Todo mundo se vestindo para a festa. Deixa eu pegar aqui, mano. Eu vou entrar aqui. Deixa eu me vestir aqui. Eu vou trocar de roupa, mano. Deixa eu trocar de roupa aqui rapidão. Vou trocar de roupa padre na festa. Eu vou colocar essa roupa aqui, ó, mano. Elegante... Não, aí eu vou parecer garçom, velho. Cadê? Uma roupa elegante para ir para a festa aqui de padre. Eu vou com uma roupa mais socialzinha, tal. Mais descolada. Beleza? Uma roupa mais descoladinha. Vamos lá. Ai! Aí, ó. Estou descolado. Sou um padre descolado, velho. Bora, bora. Todo mundo na festa. Todo mundo na festa. Bora, 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 bora. Cadê a noiva? Cadê a noiva e o noivo? Tem a primeira dança. A primeira dança. Ué? Oxe, eu entendi no lugar errado, velho. Não é aqui. Cadê? Ali do outro lado, velho. Bora, bora, bora. Tem que ter a primeira... Olha a roupa da Yasmin, velho. Que top, mano. A roupa da festa dela muito irada, velho. Bora, baladinha. Eu vou ficar aqui de boa, sentado. Cadê? A primeira dança. A primeira dança do noivo e da noiva. Tem que ter a primeira dança aqui do noivo e da noiva. Cadê? Vou ficar sentado aqui só para ver. Ai, deixa eu sentar aqui, velho. Eu não consigo sentar, mano. Aê, foi. Aê, acenderam a luz. Boa, 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 boa. Que isso, velho? O cara veio de sunga, mano. O noivo veio de sunga para o rolê, velho. O noivo já está doidão, velho. O noivo já está... Olha que bonitinho, velho. O noivo já está doidão. Ah, mano. Que da hora. Foi muito top. Tchau, tchau.